O deputado federal Eduardo Bolsonaro criou mais uma polêmica ao falar sobre a possibilidade de um novo AI-5 no país caso haja uma radicalização da oposição. A declaração caiu como uma bomba em uma semana já conturbada para o governo. A apologia a uma das ferramentas mais duras da ditadura gerou repercussão entre deputados, senadores no STF e até o presidente Jair Bolsonaro se manifestou. O AI-5, o impacto da fala do deputado e as possíveis conseqüências são tema deste Gazeta Notícias. Em uma entrevista à jornalista Leda Nagli, Eduardo Bolsonaro defendeu o uso de medidas drásticas para conter manifestações de rua, como aconteceu no Chile. Abre aspas para ele. O ato institucional nº 5 foi a ferramenta mais dura utilizada pela ditadura militar. Ele revogou direitos fundamentais e delegou ao presidente o direito de caçar mandatos de parlamentares e intervir em municípios e estados. Também suspendeu garantias constitucionais como o direito a habeas corpus. Essa não é a primeira vez que Eduardo Bolsonaro flerta com a ideia do AI-5. No último dia 29 de outubro, no plenário da Câmara, ele falou sobre a situação no Chile e disse que a polícia deveria ser acionada em casos assim e que o Brasil poderia ver a história se repetir. Além disso, ele ainda compartilhou o vídeo do polêmico voto de seu pai, Jair Bolsonaro, na época do impeachment da ex-presidente Dilma, quando ele exaltou Carlos Alberto Brilhante Ustra, famoso torturador do período da ditadura. Tão logo a entrevista de Eduardo Bolsonaro foi publicada, as primeiras reações começaram a surgir. Deputados do PSOL, PSDB, PT, MDB, PP, republicanos e do próprio PSL, partido de Eduardo, repudiaram a fala do parlamentar e podem levar o caso para o Conselho de Ética da Câmara. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chamou a declaração de repugnante e disse que ela precisa ser repelida. Já Davi Alcolumbre, presidente do Senado, disse que é inadmissível um deputado fazer uma incitação antidemocrática desse nível e que não há espaço para retrocesso autoritário no país. No STF, o ministro Marco Aurélio Mello afirmou que são tempos estranhos esses em que tentam esgarçar a democracia. A repercussão foi tão grande que o próprio presidente Jair Bolsonaro veio a público comentar o caso. Ele lamentou a fala do filho e disse que quem está falando em AI-5 está sonhando. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que Eduardo Bolsonaro pode ser punido pela declaração. Segundo ele, a apologia a instrumentos da ditadura é passível de punição e ninguém está imune a isso. E a Lei de Segurança Nacional, de 1983, considera crime incitar a subversão da ordem pública. Há ainda um projeto de lei na Câmara dos Deputados que quer criminalizar a apologia ao retorno da ditadura militar ou a pregação de novas rupturas institucionais. Se essa lei for aprovada, uma fala como a do deputado Eduardo Bolsonaro poderia resultar em multa ou prisão de 3 a 6 meses. O projeto está em análise na Comissão de Cultura da Câmara. E você, o que achou da fala de Eduardo Bolsonaro? Deixe sua opinião nos comentários e não deixe de acompanhar as notícias do Brasil e do mundo com a Gazeta do Povo.